Às de amanhã, 10, meio-dia, na Rádio Gilão. Por aqui continuamos o nosso às de amanhã de segunda-feira, precisamente a última do mês. Como habitualmente acontece, em cada última segunda-feira de cada mês, temos o nosso apontamento Caminhos de Fé. É o tal apontamento com o João Correia, astrólogo, mais conhecido como o Santo Algarve, que está connosco nesta última segunda-feira do mês. Olá João, bem-vindo. Bem-vindos sejam todos. Olá Ana Cristina. E um grande olá e um grande abraço, através das frequências da Rádio Gilão, a todos os nossos ouvintes. É sempre um enorme gosto estar aos microfones da Rádio Gilão, trazendo um pouco da espiritualidade às ondas emissoras desta rádio e trazendo um pouco da paz dos céus a quem nos escuta. Mas, antes de iniciar, vamos fazer o nosso miminho habitual, que é as previsões numerológicas para o mês de novembro de 2024. Ora, para o mês de novembro de 2024, para o segundo de Carneiro, os números de bonança, o 12 e o 11, a semana favorável todas e os dias de prosperidade todos, é o segundo mais beneficiado. Para os números de bonança, o 13 e o 13, a semana favorável a primeira e os dias de prosperidade domingo a terça. Para a Virgem, os números de bonança, o 11 e o 12, a semana favorável a penúltima e os dias de prosperidade quarta a sexta. Para a Capricórnio, os números de bonança, 9 e 6, a semana favorável a primeira e a última e os dias de prosperidade sábado a terça. Para a Gémeos, os números de bonança, o 13 e o 10, a semana favorável a primeira e a última e os dias de prosperidade segunda a quinta. Não, segunda e quinta, perdão. Para a Balança, os números de bonança, o 9 e o 8, a semana favorável a penúltima e os dias de prosperidade quarta a sexta. Para a Aquário, os números de bonança, o 4 e o 2, a semana favorável a segunda e os dias de prosperidade segunda a quarta. Para a Caranguejo, o mais beneficiado para o mês de novembro, os números de bonança, o 3, o 33 e o 13, todos acabados em 3. Tudo em 3, ok, que é um número muito especial. A semana favorável todas e os dias de prosperidade todos, que é o mais privilegiado de novembro, é o Caranguejo. Para a Escorpião... Que é o segundo que temos. Para a Escorpião, os números de bonança, o 7 e o 4, a semana favorável a segunda e os dias de prosperidade terça e quarta. Para Peixes, os números de bonança, o 10 e o 2, a semana favorável a primeira e os dias de prosperidade todos, excepto o sábado e o domingo. O número 11, que é o número que representa o mês de novembro, traz-nos com ele a intuição, a disciplina, o profeccionismo. Então é o mês para que a pessoa se organize com a conta dela própria. O que é que deseja para 2025? O mês de dezembro é o mês para a pessoa fazer os projetos a nível coletivo, da família, laborais, hobbies, situações que queira realizar. O mês de novembro é o mês para a pessoa se redefinir, repensar-se e com o profeccionismo e com a disciplina e com a intuição do mês de novembro, a pessoa esquematizar-se como quer ser individualmente no próximo ano de 2025. É um mês que convida a autoanálise pessoal para depois partirmos para a análise coletiva do mês de dezembro. O número 11, que é o número que representa novembro, traz isso mesmo a intuição, a disciplina e o profeccionismo. É um mês para que nos organizemos pessoalmente. Ok. Fica a dica para o mês que está já aí prestes a iniciar. Exatamente. Obrigada, João. Até breve. Até o próximo mês. E que os céus nos abençoem.